E enquanto você não entender isso, você não vai descobrir quem você realmente é. Todos os lugares que vocês têm oportunidade, seja no Twitter ou principalmente no Instagram, em arroba Briana Nasck, que as DMs estão abertas, vocês vêm me pedir auxílio. Eu sou trans. O que está acontecendo comigo? Será que eu sou trans? Estou confuso? Eu não sei muito bem. Me ajuda a descobrir quem eu sou. E hoje eu vou ajudar vocês com isso. Então, prazer. O meu nome é Briana Nasck. Se você é novo por aqui, um beijo muito gostoso. Seja bem-vinde. E se você curtiu esse vídeo, por favor, lembra de deixar o seu like e se inscrever no canal para vídeos novos semanais. Descobrir o seu gênero é uma jornada muito complexa. Naquela fissuração da minha adolescência, o que era mais óbvio para mim era que eu curtia homem. E ao me assumir enquanto um garotinho gay lá quando eu tinha 14 anos, eu achei que meus problemas estavam resolvidos. Só que eu percebi que aquele incômodo e desconforto continuou me perseguindo durante anos. E foi aí que eu comecei a questionar a minha existência, quem eu era e o meu gênero. Eu não via pessoas que representavam quem eu era ou a forma como eu me sentia. Não havia representatividade da forma como nós temos hoje. Essa perturbação me perseguiu durante diversos anos depois que eu me assumi. E eu não consegui entender o que era aquilo, sabe? Tipo, será que eu só sou bugada? Será que eu só sou quebrada? O que que tá acontecendo? Mas eu permiti ter esse questionamento. Eu permiti olhar pra mim mesma e entender que a minha existência não pairava naquilo que disseram que eu era quando eu nasci. Conversando com uma amiga sobre essa minha perturbação, ela falou, Amiga, você é gênera queer. No princípio, eu fiquei tipo, o que que você tá falando, garota? Você tá louca? O que que tá acontecendo aqui? E no momento que eu comecei a pesquisar a descrição do gênero, você não sentir-se pertencente nem dentro do gênero masculino, nem dentro do gênero feminino, e tantas formas diferentes de você poder existir, me contemplou completamente. Naquele momento, eu tinha certeza de quem eu era. Depois de anos sem saber que se existia uma comunidade, que existia um nome praquilo que eu sempre senti, eu descobri o termo não binário. Claro que a minha identidade, ela não permaneceu rígida quando eu descobri o termo não binário. A vida inteira, eu fui imposta a ser algo que nunca me traduziu. E de repente, eu descobri que eu tenho o poder de descobrir e transformar e identificar a minha própria existência. Então, a minha identidade continuou se moldando, transformando e refinando ao que eu sou hoje. Uma mulher não binária. Termo que eu vou explicar em breve, em um próximo vídeo. Consegui chegar a essa identificação após muito tempo de reflexão. Aonde eu deixei de lado tudo aquilo que me foi imposto, e eu comecei a procurar todas as coisas que faziam sentido na minha vida. Quem era a Briana? Aonde eu me vejo traduzida? Quando eu comecei a falar sobre questões não binárias aqui no Brasil, só tinha o Lauren Olaf, que fez alguns vídeos sobre o assunto. Não tinha conteúdo em português falando sobre isso de forma alguma. E eu fiquei chocada, pois a não binariedade fala sobre você trazer a sua existência nas suas próprias mãos. E você construir ela da forma que te faz bem. Então, quando eu faço os vídeos sobre questões não binárias, sobre quando eu compartilho as minhas histórias de vida, é exatamente para permitir com que vocês olhem para a minha existência, vejam como ela é e reflita sobre o seu próprio caminho. Veja as coisas que te foram dadas e impostas de você ser, e olhe para si mesmo e pergunte, mas quem eu quero ser? Quem eu vou ser? Descobrir o seu próprio gênero, descobrir se você é trans, descobrir se você é não binária, esse é um caminho que apenas você pode conseguir decidir. Apenas você pode descobrir isso. Seria muito fácil a gente chegar no lugar e falar assim, olha, eu tenho isso, isso, isso e isso. Será que é trans? Estou diagnosticada. Tenho trans. Tenho não binário. Mas não deve ser assim. Não é para ser assim. Até mesmo quando eu falo, vá procurar um terapeuta, converse com um terapeuta, é que o terapeuta vai te ajudar a refinar seus pensamentos e entender toda essa confusão que está acontecendo na sua mente. Eu nunca, 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 de todas as pessoas que vêm falar comigo, eu falei, é, você é não binário mesmo. Ah, não, você é trans mesmo. Porque eu acho que isso seria irresponsabilidade da minha parte. Quando eu falo sobre não binário idade, eu falo sobre a liberdade e a autonomia de nós trazermos a nossa existência para as nossas mãos. Então, tudo que eu posso fazer é compartilhar a minha vida ao máximo que posso, para que quem saiba, você se identifique com algo dela e acabe nesse caminho descobrindo quem você é ou descobrindo sua própria jornada. Nenhuma pessoa é igual a outra. Não importa se ela é homem, não importa se ela é mulher, não importa se ela é não binária ou o que for. Cada um tem a sua existência e a construção dela de forma única. Aproveite essa jornada, se questione, se busque. E se você não consegue se identificar com nada, puxa, seja nada. Você não é obrigado a se identificar com algo, você não é obrigado a ser algo. Durante a minha adolescência, por diversos anos, eu simplesmente me identificava enquanto Briana, sabe? Ai, você é uma mulher. Sou eu, entende? O que é isso? Não sei, mas eu sou eu. Leve o tempo que for preciso e aproveite a jornada que é você construir a si mesmo. Porque quando a gente começa a se encontrar, gente, é como se a gente começasse a abrir portas dentro de nós que faz a diferença completa em todos os sentidos possíveis na nossa vida. Se permita viver. Se permita se questionar. Um beijo pra Ana que assiste meus vídeos. Lembra de me seguir no Twitter e no Instagram, que tem muita foto bonita. Tudo arroba Briana Nasck. O que você achou sobre esse vídeo? Comenta aqui embaixo, eu gosto de ler o que vocês estão falando sobre o assunto. Deixa o seu like bem gostoso e se inscreva no canal pra vídeos novos semanais. Os videozinhos aqui do lado têm muita coisa boa. Tenho certeza que você vai gostar. Dois beijos pra quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!